E aí galera, pensando pra vocês mais um react, esse react aqui galera é de um som que eu tava pedindo também pra mim reagir também, né, apesar de eu não ter assistido esse anime, beleza, então eu vou tá reagindo aqui basicamente sem basicamente assistir o anime, porque eu não assisti esse anime aqui, Globin Slayer, beleza, um Globin Slayer Trap aí do Takeda, vamos ver como é que vai ser, então eu tava pedindo pra reagir esse som, vou reagir, beleza, mas Eu não assisti o anime, beleza, vamos ver então, o título do vídeo é Globin Slayer, Globin Slayer Trap, Takeda, então vamos lá, vamos reagir e play, vale lembrar que no próximo, é, votação pro próximo anime que eu vou assistir lá na Twitch, vou colocar esse anime aí Eita, já matou 99 Eita, já matou Não, salvador Olhos quentes tão mortos da morte O propagador Físico rei Perfeição portando aura sombria Estilo síntese de bruxo preparado pela vida Avança a noite Pela claustrofobia Sem fatores Sem foice de calça Paralisia Seres tão inteligentes Não erraram seu instinto Mas erraram feio ao terem me deixado vivo Remei a caverna O brilho da morte Me arranjava Caralho Para os soros Reluzentes O protagonismo Reda a prata Tudo indiferente Sem o fogo no olhar Sou a citação Despertar a mente Fazendo o ódio Me queimar Já pergunto como eu sei tanto sobre esses seres Penso como eles Acham como eles Vivo sem hesitar Somente pra matar Seu sofrimento chega Arrepia Eu sou do que eu sei gostar Os marcos foram lançados Deuses que tenha posse Possui o valor mais alto Iniciativa É maior que a sua sorte Rodina moldou Armadura de louco O medo virou O que já me disse Sonhou Porque misericórdia Se não tiveram Começarem nos adultos E terminarem nos vetos Imagina só a arma Se não usasse o final É certo Que a minha é certa Imaginando eles não Sofrimento eterno Errei a caverna Verão O brilho da morte Contra mim Contaram Minha região Matei 99 E eu vou matar Um por um Vou matar Até soprar Nenhum Nenhum Eu perdi a sanidade Agora já não posso mais voltar Saiba que eu vou matar Até nenhum restar E eu vou matar Um por um Vou matar Até soprar Nenhum Nenhum Não está quebrada Uma cidade onde cresci Virei aquilo que mata Com a espada Talvez por isso Que temem a mim Sou visto como um louco Já não tenho a mentisã Tranca viado Nesse poço Perdi tudo Juntou das lágrimas Da minha mão Eu vi ela chorar Eu vi ela sangrar O choro silencia A voz que tenta sobreviver Não tem como superar Na memória vai estar E essa memória que vai fazer Todo copre morrer Em meia caverna Verão O brilho da morte Contra mim Compraram Minha rachão Até 99 E eu vou matar Um por um Vou matar Até sobrar Nenhum Nenhum Eu perdi a sanidade Agora já não posso mais voltar Saiba que eu vou matar Até nenhum restar E eu vou matar Um por um Vou matar Até sobrar Nenhum Nenhum Caralho Da hora O som ficou muito bom Ficou boa edição também Que eu não sei quem fez a edição Dark Edição Dark MV Ficou boa edição Do Dark MV Vamos lá então Esse som aqui do Taqueiro Como eu falei Eu não assisti o anime Globenslayer Mas eu gostei bastante Desse som aqui Que o Taqueiro fez Pelo que eu vi Acho que é o nome dele Desse personagem Acho que deve ser O protagonista Do anime Que ele mata Os Goblins Mata tudo E ele já perdeu A sanidade Dele Deve ser alguma coisa Do passado Que aconteceu com ele Não sei o que Como eu falei Eu não assisti o anime Que fez ele Se transformar Nisso que ele é hoje Ele mata Todos O objetivo dele É acabar com esses Goblins E basicamente Ele ajuda as pessoas De certa forma Parece que o objetivo De ele é ajudar O objetivo dele É só exterminar Todos os Goblins Que aparecem na frente Eu não sei Mas ficou insano Esse som aqui Do Taqueiro Gostei bastante Do estilo Bem macabro Pesadão Do personagem Que ele fez Curti bastante Do som Apesar de não Assistir o anime Quem sabe Como eu estava falando No início Vai ter uma Futuramente Vai ter uma voltação Para o próximo anime Que eu já terminei O Hunter Hunter E eu acho Que eu vou pôr Esse Goblin Slayer Na votação Então Se ele for um dos ganhadores Na votação No dia que for Ter Do próximo anime A gente assiste ele Beleza Lá na Twitch.tv Beleza Mas é isso Eu curti bastante Gostei também Da edição Do Dark MV Também achei legal Pra caramba Então é isso Galera Espero que vocês Tenham curtido A minha reação Se vocês curtiram Deixa seu like Se inscreva Aqui embaixo No canal Se você não é inscrito E ativa o sininho Para receber notificações Dos próximos reacts Beleza Então é isso Galera Valeu Falou E até o próximo react É nóis Valeus E fui E até o próximo